Hoje nós vamos falar sobre distorções cognitivas. Sabe aquele pensamento que você tem e que você acredita ser uma grande verdade, mas a verdade é que ele não é e foge totalmente da realidade? Então, isso é uma distorção cognitiva. E eu te desafio a continuar assistindo a esse vídeo para ver se você se encaixa em uma das quatro distorções de pensamento que eu estarei trazendo aqui no nosso Chá e Terapia de hoje. Distorções cognitivas são formas distorcidas que as pessoas têm de interpretar determinadas situações do dia a dia com consequências negativas para a sua vida, causando sofrimento desnecessário. Muitas vezes no dia a dia paramos para pensar coisas que às vezes consideramos serem verdades absolutas, mas muitas delas não condizem com a realidade, visto que na maioria das vezes você não tem evidências a respeito. Pensamentos são produzidos pela nossa mente e eles podem ser hipóteses, descrições, perspectivas e até mesmo adivinhações. Porém, acreditar na veracidade desses pensamentos faz a sua mente produzir emoções desconfortáveis que nem precisariam estar ali. Mostrar a você essas distorções cognitivas é uma forma de te ajudar a criar consciência dos seus pensamentos distorcidos, a fim de que você possa questioná-los e buscar outras formas de pensar. Isso poderá ajudar no seu humor, bem como no seu comportamento. Então, vamos lá! A primeira distorção cognitiva que podemos citar é a leitura mental. Nessa distorção, você imagina que sabe o que as pessoas pensam ao seu respeito sem ter evidências suficientes. Um tipo de pensamento que caracteriza a leitura mental é, ele acha que sou um fracasso. Muitas pessoas com essa distorção costumam dizer que têm certeza dos pensamentos dos outros, mas a verdade é que nós não sabemos nada sobre os pensamentos de outras pessoas simplesmente porque não temos acesso a eles. Nós definitivamente não temos esse poder. A segunda distorção cognitiva é a adivinhação do futuro, em que você prevê o futuro, que as coisas vão piorar ou que há perigos pela frente. Por exemplo, vou ser reprovado no exame ou não conseguirei o emprego. O fato de você apenas pensar essas coisas não significa que vai acontecer e a sua mente já começa a produzir emoções e sentimentos como se já estivesse acontecendo. Terceira distorção cognitiva, catastrofização. O que caracteriza a catastrofização é a crença de que o que aconteceu ou vai acontecer é tão terrível e insustentável que você não será capaz de suportar. Exemplo de pensamento dessa distorção. Se eu perder um emprego, nunca mais vou conseguir encontrar outro. Quais evidências você tem dessa possível catástrofe? O medo de não dar conta é tamanho que a mente já cria uma situação dramática e avassaladora para se preparar e criar defesas contra isso. Mas não é saudável para você e, por isso, é algo que precisa ser trabalhado. Quarta e última distorção de pensamento, rotulação. Você atribui traços negativos a si mesmo e aos outros. Exemplo, sou indesejável ou ele é uma pessoa imprestável. Nem sempre esses rótulos condizem com a realidade de quem você é e do que a outra pessoa seja. Por isso a importância de avaliar esses pensamentos e de questioná-los antes de considerá-los como verdade absoluta. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Existem outros tipos de distorções cognitivas que estaremos abordando nos próximos conteúdos aqui. Curta e compartilhe com os seus amigos. Te espero no próximo Chai Terapia!